Eu posso falar? Eu acho que primeiro tenho que agradecer a equipe, a estratégia que foi ótica. No ano passado, acho que todo mundo viu as dificuldades que a gente teve. Bem, a equipe começou do zero no ano passado. Foi só da metade do ano que a gente conseguiu ter informações para esse ano. E para esse ano a gente fez várias mudanças dentro da equipe também. Nessa corrida já mostrou muito positivas as mudanças que a gente fez. Nesse final de semana eu acabei optando por um setup diferente do outro carro. Onde mudou um pouco a classificação. Para a corrida eu mudei, voltei para trás. Fui mais para a direção do outro carro. E o carro se comportou muito melhor do que foi na classificação. Largando o décimo segundo mesmo, dando o push certinho. Acabei ficando encaixotado no final da reta. Vários carros no passado. Acabei caindo para décimo sexto. E tentando sobreviver ali para não danificar o carro. Qualquer partidinha que desse poderia ficar a corrida inteira. Então, quando eu vim para o boxe, foi perfeita a estratégia. Eu ganhei várias posições. E também tinha economizado vários pushes também. Quando eu voltei para a pista deu para usar todos esses pushes. E ir fazendo várias ultrapassagens. Quando eu cheguei no Max. Na volta, acho que duas voltas para o final. A gente deu o push junto. Então, não tem alguma diferença nenhuma. Aí, eu pensei. Na última volta, eu tenho que dar o push para sair do pinheirinho. Se eu quiser dar alguma... Tentar fazer a ultrapassagem. Só que já tinha acabado. Daí, acabou as chances. Mas é ótimo para mim. É incrível para mim também, como piloto. Começar o campeonato com um resultado desse. Depois de todas as dificuldades que a gente teve no ano passado. Isso é... Acho que... Para o ânimo dos mecânicos. Para toda a equipe. Foi muito positivo.